Famílias de baixa renda e que ganham até cinco salários mínimos foram beneficiadas em Sem Gés, no Paraná, com regularização fundiária em dois distritos. O fim de uma espera de décadas para 579 famílias do Distrito de Ouro Verde e da Vila São Pedro, em Sem Gés, nos Campos Gerais. Os moradores dessas localidades receberam as matrículas das casas que já residiam há anos, mas só agora terão o direito de chamar de suas. Ah, é maravilhoso e nem sem comparação, né? Que a gente morou tantos anos numa terra que a gente não podia dizer era nossa, né? Agora a gente pode bater no peito e dizer nossa, né? Legalizada. Isso é muito importante para nós. Eu acho que para todo o povo do Ouro Verde, né? Foi uma benção isso. Só alegria. Alegria e sossego na vida. Segura e registrada, a gente sabe que é da gente. Então eu moro desde criança aqui no Ouro Verde, faz 56 anos. Estamos aqui à espera hoje aqui do nosso documento nos terrenos, que faz muito tempo que não tinha hoje, tem. Para nós é um motivo de muita segurança, muita alegria, né? De vir, a gente nunca esperava que vinha, né? Então nós ficamos muito felizes de chegar a isso aí, né? Para nós é uma segurança. Com as escrituras, as famílias podem usar imóvel como garantia em financiamentos, transferi-los com segurança ou realizar melhorias sem o receito de terem um bem tomado judicialmente. A entrega das matrículas dos imóveis foi um investimento feito pelo governo paranaense no valor de 390 milhões de reais, por meio do programa Escrituras na Mão, que já regularizou mais de 8 mil títulos desde 2019. O projeto é desenvolvido pela Coapar para promover a regularização fundiária em núcleos urbanos irregulares. A regularização fundiária, né? É uma ação social de você dar oportunidade e dar de direito, né? A escritura na mão dessas famílias que muitas vezes estão a 20, 30. Eu peguei uma senhora que está há 50 anos na sua casa e não tinha o documento. Então tem a área social que nós investimos muito, a área educacional com uma nova escola que vai atender todo o Ouro Verde, uma escola para mais de 500 alunos e, além disso, a parte de infraestrutura. Os municípios interessados indicam áreas que pretendem regularizar e a Coapar faz uma licitação para a contratação de empresas especializadas para os serviços. Os recursos para o pagamento das empresas são oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Após a regularização das localidades, o Estado ainda anunciou o investimento de 46 milhões de reais no município. E o governo anuncia o asfalto por todo o distrito. Também a construção de uma nova escola, uma escola novinha, saindo da escola de madeira para uma nova escola moderna. E a assinatura de investimentos em infraestrutura, de uma rodovia que faz ligação com São José da Boa Vista. Sonho de décadas e que agora iniciamos pelos primeiros quilômetros autorizados pelo governador. Temos aqui sete quilômetros, onde o projeto foi doado pelo município, na parceria com o Estado, e nós vamos executar. Então, são investimentos importantes que trazem desenvolvimento, segurança, logística, desenvolvimento para toda a região.